Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte desta segunda-feira. Grêmio enfrenta o Bahia logo mais na Arena. A rodada dos gaúchos na Série B do Brasileirão. Bauru vence paulistano e força o último jogo da decisão do novo Basquete Brasil. E na entrevista de hoje, saiba mais sobre o Rappi-Kidou. Campeonato Brasileiro. Logo mais às 8 da noite, o Grêmio reencontra sua torcida na Arena. O adversário desta noite será o Bahia. O Tricolor vem de uma grande vitória contra a Chapecoense em Chapecó. Seu último confronto na Arena foi contra o Vasco, vitória de 2 a 0, somando a quinta vitória seguida e a marca de 16 jogos sem perder este ano em casa. O adversário desta noite, o Bahia, vem de vitória contra o Cruzeiro e ocupa a oitava posição na tabela. Vencendo, o Grêmio volta para a vice-liderança no encalço do líder Corinthians. O jogo começa às 8 da noite. Pelo Brasileirão da Série B, duas vitórias e uma derrota dos representantes gaúchos. Vamos ao resumo da rodada. O Juventude foi a Varginha Minas enfrentar o Boa Esporte e confirmou a ótima fase da liderança. Ju, 2 a 0. Em Pelotas, Brasil recebeu o Ceará. Largou atrás e buscou o empate. Mas no último minuto, levou este gol de Rafael Carioca para o Vozão. 3 a 2, Ceará. E o Inter conquistou sua primeira vitória pela Série B no Beira Rio. 4 a 2 do Náutico. Com o resultado, o Colorado já está no G4. Pela Liga Nacional de Futsal, o Atlântico e Foz de Cataratas ficaram no empate em 1 a 1. Melhor para os paranaenses que assumiram a liderança da competição. Um ponto diante de uma das melhores equipes da Liga Nacional de Futsal não parece um mau negócio, certo? Bem, no caso do Atlântico, acabou não sendo um bom resultado. Jogando em casa, diante de sua torcida, o Galo apenas empatou com o Foz de Cataratas. Embora mais uma vez tenha apresentado um bom desempenho e um repertório cheio de jogadas, o clube eritinense ficou devendo na hora de concluir. E o placar magro de 1 a 1 foi a prova disso. Temos várias ocasiões de gols. Aí faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de sorte misturada com competência para botar a bola para dentro e dar um pouquinho mais de tranquilidade para a equipe. Com a bola rolando, o Atlântico seguiu para cima do adversário. Precisando de apenas uma vitória para subir na classificação, o time eritinense se manteve ofensivo durante boa parte do primeiro tempo. Foi aí que Grilo aproveitou uma sobra e aos 17 minutos empurrou para a rede, abrindo o placar. 1 a 0 para o Galo. O segundo tempo se manteve parecido com o primeiro, com as duas equipes tendo algumas dificuldades na saída de bola. Foi então que entrou em quadra o famoso clichê futebolístico. Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. Após desperdiçar oportunidades, o Galo foi punido aos 13 minutos, quando o Léo Costa abarcou e deixou tudo igual no caldeirão, para a frustração do torcedor. Eu sempre falo que no outro dia a gente já viu o jogo um pouquinho diferente, mas a gente, assim, a grosso modo falando, de todas as partidas que a gente fez, não só da Liga Estadual, enfim, amistosa, acho que foi a partida que a gente mais criou. Acho que, então, não tem... Na realidade, o final nosso do ataque é que não foi competente. Não vai falar o quê? Acho que a equipe produziu, a equipe brigou, a equipe criou. O tempo todo, mas realmente a nossa competência em relação à finalização foi o fator determinante do placar. Bola quicando, é hora de falar de basquete. Os dois clubes paulistas equilibraram a decisão e o novo campeão do Novo Basquete Brasil fica a ser decidido na próxima semana. E pela quarta partida decisiva do Novo Basquete Brasil, o Bauru venceu o paulistano e deixou tudo igual, duas vitórias para cada lado. A equipe do interior paulista foi melhor e empatou a série melhor de cinco. E tudo vai ser decidido no próximo sábado, na cidade de Araraquara, em São Paulo. Quem vencer, leva o título de melhor do Brasil. E agora o vôlei. Pela Liga Mundial, a seleção brasileira masculina perdeu para a Bulgária neste domingo, em partida válida pela última rodada desta etapa. Foi a segunda derrota do Brasil na competição. Mas a equipe do técnico Renan já está classificada para a próxima fase, por ser o país sede. E no vôlei feminino, a seleção brasileira levantou ontem a primeira taça do ano na modalidade. E a seleção feminina de vôlei venceu o torneio de Montré, na Suíça. As meninas fizeram a final contra a Alemanha e venceram por 3-7 a 0. É o sétimo título do Brasil nesta competição e o destaque da equipe foi a central Karol, eleita a melhor do campeonato. O rapikidou é uma arte marcial coreana, que na tradução significa caminho da união da força. Esta modalidade usa técnicas de defesa pessoal, como chutes e socos, mas também é voltada para desenvolver o bem-estar e a paz interior. Na capital, o projeto Rapikidou Educar, realizado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SET, oferece aulas gratuitas deste esporte para centenas de adolescentes. Aqueles que se destacam são treinados para serem atletas de alto rendimento e participar de competições. É o caso de Matheus Schaeffer, nosso convidado de hoje aqui do programa, que foi campeão do Grand Prix Nacional de Rapikidou em Pernambuco. Parabéns por essa conquista, Matheus. Muito obrigado. Está com a medalha aí? Mostra para a gente, é um orgulho. E conta como é que foi essa competição em Pernambuco. Foi bem importante. Para qual câmera ele pode mostrar, meninos? A dois, a três. Já está no ar. Tá, já está no ar aí. Que legal. Conta para a gente como é que foi essa conquista. Foi uma competição bem importante, uma seletiva, né? Uma das seletivas para o Campeonato Pan-Americano que vai ocorrer na cidade de Assunção, no Paraguai. Foi bem disputado, grandes adversários. E há quanto tempo você vinha te preparando para esse Grand Prix? Já, desde o final do ano passado, da última competição que teve no ano passado, já começou as preparatórias para essa competição. Ah, sim. Você tem outras medalhas aí, Matheus? Quais os outros títulos que você tem aí que você pode nos mostrar? Que eu trouxe? Eu trouxe só alguns dos que eu tenho. Eu trouxe os mais recentes. Eu tenho do Mundial, de 2013. 2013? Onde é que foi? Foi em Curitiba. Em Curitiba? Que legal. E tenho do Campeonato Gaúcho desse ano. Desse ano, olha só. De campeão também que foi em Curitiba. Duas medalhas esse ano. Nós estamos recém na metade do ano e já tenho duas medalhas. Já. Agora, sou campeão brasileiro, já seis vezes, já. Sim. Campeão da Copa do Brasil duas vezes. Que coisa boa, Matheus. E todo esse teu talento aí foi descoberto no projeto Rápido Educar, né? Foi. Desde quando tu participa do projeto? Eu participo do projeto desde abril de 2010. Ai, que idade tu tinha? Tinha, nem lembro, 13, 14 anos. 13, 14 anos. E tu imaginava que tu ia ter, assim, um alto rendimento nesse esporte? No início eu entrei no esporte mais pela prática em si, mas com o tempo fui pegando gosto e tudo mais. E me achei nesse caminho da arte marcial e da competição. Sim, e pretendo seguir. E pretendo seguir e abrir minha academia, se Deus quiser, e tudo mais. Que coisa boa. E tu tens o Bolsa Atleta também, né, Matheus? Conta pra quem não sabe o que é o Bolsa Atleta e que diferença faz na tua vida, no teu trabalho, esse recurso. Tenho sim. O Bolsa Atleta é um benefício que vem do governo pra ajudar atletas a participar dessas competições. E financeiramente é um valor que entra pra pagar viagens, hospedagens, alimentação, pra manter a vida de atleta. Porque não é fácil. Não é fácil, né? É alimentação, é transporte, uniforme. Transporte, uniforme, tudo isso inclui. Mas esse teu bom desempenho é uma condição do Bolsa Atleta, não é barbadinha manter o Bolsa Atleta. Não, tem que ficar entre os três primeiros colocados do ranking nacional pra conseguir esse Bolsa Atleta. E internacional também ou não? Internacional também. Sim. Tem que ficar lá em cima no ranking. E pra te manter esse Bolsa Atleta agora, tu tem que continuar te colocando bem nas próximas competições. Exatamente. Ou seja, no Panamericano, o que acontece? Em Assunção. Em Assunção, quando? Dia 14 e 15 de outubro. De outubro. Exato. E aí, tem mais alguma outra competição ainda esse ano? Tem, tem sim. Tem em julho, em Tijucas. A Copa do Brasil. Sim. E o Brasileiro em Gramado, em setembro. Sim. E qual é a tua rotina de treino, já que tu é um atleta de alto rendimento? Todos os dias treino a venta. Segunda, quarta e sexta, treino de matéria e treino de chutes e tudo mais. E terças e quintas treino físico, com preparador físico. Sim. Alimentação balanceada. Balanceada, horário para dormir, nada de balada muito tarde, é vida de atleta mesmo. Exatamente. Que legal, que coisa boa. E quando é que tu vais... A tua próxima competição agora é em outubro e depois... Julho e depois... Setembro. Em setembro. Isso, e daí depois em outubro. Em outubro. Exato. Tá bom, e a gente espera te receber de volta aqui no programa com mais medalhas. E a gente fica muito feliz com essa tua conquista. A gente tem acompanhado o trabalho, o projeto de vocês, ali com o mestre Itajiba. E é um trabalho muito importante que está fazendo a diferença na vida de muitos de vocês, jovens. Bastante. Muito obrigada pela participação do programa. Obrigado, uma boa noite. E o domingo, apesar do frio, fez um dia maravilhoso presenteando o público que compareceu à Maratona de Porto Alegre. A 34ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre teve um estreante como vencedor. Foi o queniano Elijá Cheboni, com 2 horas e 20 minutos. A campeã feminina foi a paulistana Conceição de Maria Oliveira, com 2 horas e 52 minutos. Esta foi a segunda vez que ela conquista a Maratona de Porto Alegre, que teve recorde de inscritos, mais de 9.800 corredores. Na prova principal, foram 4 mil inscritos. Pela primeira vez, um gaúcho vence uma etapa da Stock Car. A vitória inédita veio com o piloto gaúcho Vitor Gens, da equipe Reisenbach Racing, pilotando o carro 46. A corrida foi pela 4ª etapa da Stock Car, disputada em Cascavel, no Paraná, em 38 anos da Stock Car, que estreou aqui em Tarumã. É a primeira vez que um piloto gaúcho sobe mais alto no pódio. A gente fica por aqui, vem agora o programa Panorama. Até amanhã, às 7 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho